Olha, não basta estar bonito, é gostoso. Tudo que você encontra aqui é fresquinho. A parte do açougue bacana, a parte da padaria, tudo feito com muito capricho pra você aqui no Super Prático. E essa semana tem o morango bandeja. Morango bonito, gostoso, a R$ 2,99. Olha só também o leite condensado da Tirol, com excelente preço. A caixinha é com 395 gramas, a R$ 2,99 também. E olha só, o Waffle Balduco, todos esses sabores, 140 gramas cada embalagem, R$ 1,69. Tudo isso e muito mais aqui na Avenida Brasil, um pouquinho antes da van, venha para o Super Prático.